Chegou a hora de você que gosta de leitura ficar atento à dica desta semana com o professor e acadêmico José Mário. A nossa dica de leitura de hoje vai para o livro Vim Dimas da Solidão, de autoria do professor Carlos Alberto Jales. Antes que as fontes sequem e os cântaros já não suportem a água, antes que as coisas simples desapareçam do mundo e se afoguem no arco-íris, antes que o fluir dos rios se transforme em fogo ao nascer dos dias. Uma característica que a gente percebe logo de cara nos livros do poeta Carlos Alberto Jales é o caráter de extremo bom gosto e sugestividade que ele confere aos títulos, Inventação das Horas, Áspero Silêncio, A Palavra Submersa e Vim Dimas da Solidão. Quando a gente observa cada um desses títulos, a gente percebe claramente que todos eles remetem para um aspecto bem central da poesia dele, que é o caráter metafísico, existencial. Se nós pensarmos numa categoria teórica proposta por um poeta e teórico norte-americano, Ezra Pound, ele diz que poesia é ritmo, poesia é imagem e poesia é pensamento. É claro que essas três categorias não estão desconectadas. O que a gente pode ter é uma predominância, às vezes, de um aspecto em relação ao outro. Antes que o poema perca toda a luz e desconheça o campo e seus habitantes, Antes que a paisagem dolorosa receba a sentença de morte de todos os afetos, Antes que o tempo estanque seus passos e seja despojado de seu poder, Um Deus proclamará a sentença final e de seu canto surgirá a palavra convulsionada. A chamada poesia do pensamento, ou a logopéia, seria aquela poesia voltada para a reflexão Sobre a condição do homem, sobre a realidade do homem na história, na realidade concreta. É o caso que a gente encontra neste livro Vindimas da Solidão. Um livro em que os temas da passagem do tempo, o tema da solidão, a presença da natureza, A infância perdida e não recuperada. Essas são algumas temáticas extremamente reiteradas no universo poético do livro Vindimas da Solidão. Redesenhar a inutilidade dos gestos, ressuscitar o sol que morre a cada entardecer, Recuperar nos espelhos embaçados o rosto da infância, Pintar a plumagem dos pássaros que cantam a nossa porta, Velejar em campo aberto, em barcos de solidão, Sentir no peito o grito dos dias irrecuperáveis, Voltar irrebimido de todos os exílios, Viver perdido nos desertos, sob o lume das estrelas. O Carlos Alberto Jales aborda todos esses temas de uma maneira extremamente simples. A linguagem de que ele se utiliza para conferir a densidade aos temas que ele selecionou para a sua poesia É uma linguagem simples, sem grandes experimentalismos, Mas é justamente nessa simplicidade, Nessa forma, às vezes, confeccional, que reside a força da sua poesia. Uma poesia que encanta a gente por um certo caráter melancólico, reflexivo, De que ela está impregnada ao longo de todos os poemas que ele escreve. Um exemplo clássico disso é o poema que abre o livro, Intitulado Vim Dimas da Solidão, Quando ele diz Encadeados do tempo, trancafio minha voz. Quem ouvirá meus protestos? De que masmorra e subirão os sonhos que não compreendemos? Em que fendas da memória se esconde o homem em seu destino? E a nebulosa estrela se afastará do céu? E o coração da criança compreenderá os movimentos da carne? Encadeados do tempo, trancafio minha voz. E a liberto mais tarde, nas vim limas da solidão. Então se percebe como a presença da memória, Como um instrumento de que o poeta tenta se valer Para recuperar aquilo que é irrecuperável, Por força da passagem inflexível do tempo. E os questionamentos permanentes que ele faz A respeito da passagem do tempo, Dos protestos que ele vai lançar, Mas para os quais ele não vai encontrar um feedback, Uma resposta, o que confere uma certa angústia As indagações que ele lança. Então, vim limas da solidão É uma excelente pedida para quem quer ler um bom livro de poesia De um autor maduro, Que já vem, de certa forma, construindo um sistema poético De maneira bastante cuidadosa, criteriosa. Então, você que quer ler um bom livro de poesia, Adquira, vim limas da solidão de Carlos Alberto Jales E faça as suas descobertas A respeito dessa fonte inesgotável De conhecimento e de encantamento que é a poesia.